Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando como alterar a fonte, ou seja, como que está escrito as coisas no seu aparelho, deixar com uma letra bem diferente. Ou aumentar também o tamanho dela ou diminuir, isso vai ficar tudo na sua escolha, vamos lá? É bem simples, você vai vir em Ajustes, vai descer lá embaixo, vai vir na última opção, Acessibilidade, aqui você vai vir em Visual, depois você vai vir em Fonte, e aqui você pode regular o tamanho da fonte, se essa aqui fica bem maior, aqui é o padrão, ou você quer que fique bem menor, você que escolhe, no meio é o padrão. Aqui também você pode colocar fonte maior, ou texto em negrito, para ficar mais destacado, e aqui também está as fontes, no caso, o padrão, se não me engano, é esse roboto. Mas eu gostei mais dessa LG Smart, aí aqui tem outras fontes também, se você quiser usar, e também você pode clicar em Adicionar Fontes, né, ir na loja da LG e baixar outras fontes, que é mais legais ainda, né. Aqui as outras fontes para eu mostrar para vocês, ó. Cada um tem um jeito diferente, ó, por exemplo, essa Travel aqui, ó, ela é bem engraçadinha, ó, essa Flange, no caso, né, eu até, inclusive, vou deixar ela. Aí você aperta em Aplicar, e mudou tudo também na fonte do seu aparelho, né, como está escrito as coisas. Bem legal, né, gente? Então, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se, e marque o sininho para não perder novos vídeos, e cuidar de cada um de vocês, vocês são incríveis. Então, tchau, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho